Era 2D. De uma direção a gente passa a ter 3 direções. E aí isso aqui deixa de ser um quadrado e se torna um cubo. A gente costuma pensar 2D. O que isso significa? A gente só pensa em altura e largura. Que é quando a gente tá lá no prezinho e começa a fazer os desenhos, a arvorezinha, a casinha, que é o triângulo, o quadrado. Então a gente está limitado pelas formas básicas que são esses polígonos. Só que isso causa uma distorção na nossa percepção. Por mais que a gente viva num ambiente 3D, a gente começa a pensar em 2D. O que a gente precisa fazer? A partir disso aqui, a gente precisa evoluir nossa visão além da altura, do comprimento, a gente tem a nossa profundidade. Então aquilo que era 2D de uma direção passa a ter 3 direções. E aí isso aqui deixa de ser um quadrado e se torna um cubo. Quando a nossa visão sai daqui para se tornar um objeto de dimensional, a gente já subiu uma escala, a gente já subiu um nível. E aí a partir daqui a gente precisa começar a observar novas formas. A esfera, aí a gente vai ter a pirâmide, a gente vai ter o próprio cubo, e também uma mistura dos dois, que é o cilindro. O cilindro e o cone. Aí o que é? O cilindro e o cone. Claro que aqueles não estão sombreados, eles ainda não têm volume. Mas dessa visão bidimensional, a gente passa a ter uma visão tridimensional. E essas 5 formas aqui, elas dão origem a tudo que existe no universo. Tudo que a gente enxerga e vê são baseados nessa forma. São a mistura, a junção, a conexão dessas formas. O exemplo que eu sempre dou é, você pode observar meu nariz, ele não é nem um cone, nem um cilindro, nem um quadrado, nem uma esfera. Mas se você começar a observar, aqui eu tenho uma esfera, aqui eu tenho duas pequenas esferas, aqui eu posso ter um cilindro ou um cone, de acordo com cada um. E aí, de acordo com a luz e a sombra, as formas se definem. Você consegue um piančo que aqui voces, E aí, de acordo com a luz e a sombra, Você fica, você fica, Obrigado.